Gente, tudo bem? Tô dando uma passadinha aqui na Renner e sempre que eu venho aqui, eu compartilho no Instagram manequins que eu vejo, né? Os looks, é meio que um tour, só que é muito mais curtinho porque eu acabo botando muito lá no Instagram. Eu vou juntar tudo que eu vi por aqui e vou mostrar pra vocês, assim, algumas novidades, algumas inspirações de looks no manequim e eu espero que vocês gostem, tá? Lembrando que o nosso cupom tá valendo no aplicativo da Renner, tá? Érica no app, atualmente ele tá dando 5% off sem valor mínimo, tá? Então aproveitem sempre que puder usar o meu cupom, agradeço muito, tá? E algumas peças, assim, específicas, eu vou deixar o link nos comentários que eu sei que vocês gostam, né? Então é isso, amiga, vamos lá. Bora dar esse rolezinho, ver os manequins aqui na Renner. Esse look basiquinho, blue steel, gente, vocês usariam? O que vocês acharam? Eu acho que eu usaria a calça, mas não assim com essa blusinha, sabe? Não faz muito no estilo, essa pegada, assim, mais coladinha, mas eu gostei da calça, achei interessante. Ela tem uma lavagem super diferente e tem o jeans, né? Com esse tom, assim, meio puxado pro rosa, essa lavagem mais rosa. Eu achei bem interessante, né? Que é uma forma de você tá ali com uma peça mais colorida, mas você não tá, assim, mega colorida. Então, achei, achei legal, gostei, achei diferente. Com tênis rosa e aqui uma bolsinha rosa também, ó, para completar o look. E aí, o que vocês acharam desse? Gente, olha que lindo e super diferente esse look, também é blue steel, nesses tons de vinho, porque eu sou apaixonada e é muito difícil de achar. Aqui temos uma jaqueta, tá? Ela tem acabamento aqui no bolso em rosê, eu achei super bonito. É uma jaqueta mais curtinha, mas ela é uma modelagem mais folgada. E a calça, que é uma calça cargo, com esses bolsos aqui mais na frente, ao invés de ser aquele bolso lateral, né? Um bolso deslocado. Tem, aparentemente, né? A perna mais ampla e uma cintura alta. Gostei bastante dessa combinação, viu, gente? Super usaria esse look aqui, viu? Esse conjunto aqui, gente, eu cheguei a provar ele já num provador. Vou até colocar depois desse vídeo aqui pra vocês verem como ele fica no corpo. Mas, assim, eu não sei se experimentei o tamanho errado. No manequim eu tô achando maravilhoso, mas quando eu coloquei no corpo, não gostei muito, sabe? Eu acho que eu peguei o blazer maior do que deveria, o short também ficou folgado e não dá pra ter noção. Mas olhando assim, gente, super bonito, né? Elegante demais. E eu amei essa mistura do preto e branco, né? Sempre fica muito bonito. Aí aqui combinaram com uma bolsinha off-white em corrente e um escarpão com salto mais grosso ali com a amarração no tornozelo. Achei super interessante a combinação. Tá basiquinho e elegante. Ó, gente, e esse daqui é o conjunto no corpo. Ficou bonito. Acho que eu que não soube muito bem, assim, escolher o tamanho. O short também ficou muito folgado no dia. Mas olhando assim, ele ficou bem bonito no corpo, né? Não sei se a peça, o tipo de peça que eu compraria, mas realmente, vestiu bem, preciso dizer. Combinação super neutrinha, gente, que dá muito certo. Esse vestido aqui eu tava de olho nele no site, vendo agora pessoalmente, achei maravilhoso. Casaco, né, também é um caso à parte porque ele é super clássico, né? Aquela peça, assim, que você tem e é pra vida toda. Combina com absolutamente tudo. O vestido, ele é uma gola alta, tá? Um tricô mais fininho e ele é com manga comprida. Até tem ele aqui atrás, ó, tá vendo? Uma manga mais comprida, ele tem um comprimento midi. E eu achei super bonito, assim, a combinação com a bota, sabe? Outro neutrinho aqui, gente, bem na frente da loja. Combinação de preto e branco, que eu amo, sou apaixonada. Aí a gente tem aqui essa jaqueta, né, em tweed. Tecido super bonito. Eu nunca tinha visto tweed, assim, liso, sabe? Gostei bastante, gente. Inclusive, vai entrar na minha lista de desejos essa jaqueta aqui. Quer até ver o preço dela agora? Olha, é cortele. E vamos ver quanto ela tá custando, gente, que eu tô curiosa. R$359,90 por dentro. Toda forrada também, acabamento muito bom. E aqui a combinação foi com uma blusa de gola alta e uma calça preta, né? E a jaqueta traz um pouco mais de suavidade pra esse look todo preto, gente. Achei super interessante, viu? Outro look que eu amei. Esse aqui também tá muito lindo, gente. Essa calça aqui, ela é perfeita. Veste super bem. Já provei ela. Mas fiz outra combinação. Eu amo essa combinação do azul marinho com verde, né? Fica demais. E a t-shirt também, ela tá nessa mesma vibe, né? Nessa mesma combinação de cores. Então, super combinou. E a jaquetinha por cima, acabou que deu aquele toque final, né? Deu mais peso ao look. Deu mais estilo. Com tênis perfeito. A bolsinha ali preta também, super combinou, né? Acabou trazendo ali uma ligação, né? Do preto da jaqueta com a bolsa. Ficou super legal, né, gente? Gente, não esperava encontrar isso aqui na loja. O que é este look aqui? Gente, esse blazer aqui. Com esse detalhe aqui de franja em strass. Que coisa mais linda. E aqui, eu ainda gostei muito que ele tem essa parte aqui mais acetinada, né? Então, dá um brilho maior. Meu Deus do céu, gente. Ai, que lindo, socorro. E a calça, ela também tem esse mesmo detalhe aqui na barra, tá vendo? E eu amei a combinação com esse escarpão. Esse escarpão é muito bonito, né? Então, a gente tem a franja aqui na barra da calça. E aqui nesse blazer, gente. Simplesmente maravilhoso. Temos coleção Barbie by Renner, hein, gente? O filme tá chegando aí. A Renner já lançou aqui a coleção, ó. Boletom com esse detalhe aqui no capuz, tá? Aí aqui na frente Barbie. Amei essa diferença de tons, né? Rosa clarinho com rosa mais forte. E ele é um moletom caneladinho, tá vendo? Parece ser bem quentinho. T-shirt também. Uma camisetinha, né? Baby look. Com a foto da Barbie preto e branco. Com esse rosa. Amei. Ficou perfeito, né? Eu amo essa combinação. Preto, branco, né? Tinha um cinza com rosa. Fica muito legal. Jardineira, gente. Rosinha. Super fofa também. Bem vibes verão já, né? E aqui, o que a gente tem? Também, ó, uma camiseta. Essa daqui é aparentemente uma baby look. Gente, já... Olha só isso. Como é que a gente não vai entrar na vibe rosa desse jeito? Gente, apaixonei neste lookinho remer aqui. Olha essa calça. Ela tem uma aplicação de, tipo, tachinhas, né? Tá vendo? E é douradinho, mais fosco. Super bonito. Aparentemente ela tem corte mais reto. Aí aqui é a combinação, tá? Uma botinha em camurça. Essa bolsa aqui, que é uma gracinha. E essa camisa aqui, ó. Listrada. Azul. Com umas listrinhas bem pequenininhas. Pretas, tá vendo? Bem bonita. Ah, e olha o detalhe aqui na manga dessa camisa. Ela tem uma amarração pra deixar aqui mais ajustado, tá vendo? Mas, aparentemente, isso aqui também sai. E você consegue usar ela com uma modelagem mais, né? O punho normal de camisa, lindo. Mais uma novidade que achei aqui, gente. Pela Renner, assim, passando, ó. Aqui temos um conjunto em tweed. Só que, olha só. O tecido é cheio de linhas coloridas, tá vendo? Achei a coisa mais linda. Aqui a gente tem um bolsinho real. Por dentro ele é forrado. E aí é o conjunto com a jaqueta e a sainha. Eu achei muito lindo, gente. O legal é que assim é coloridinho, mas é super sutil esse colorido dele. Porque tem o fundo preto e você consegue fazer várias combinações, né? Inclusive, essa daqui com azul ficou perfeita, gente. Os botões também, ó. Estão super bonitos. É um leão. Apaixonei. E os preços, né? Que eu sei que vocês gostam de saber dos preços também. A jaqueta, na verdade, é um blazer cropped, né? 379 e a saia 199,90. Gente, adorei, viu? É realmente muito bonito, assim, pessoalmente, sabe? Você vê o acabamento, assim, muito cheio de detalhes, né? Tem os botões, esse tecido, essa mistura de linhas. Está muito legal.